É a funk mesmo a fita, tá bom? Copia não! Ela me pede pra passar na nega Pra pegar um copo e depois decidir Abre a capota da parte black Descendo na serra de campos do Jordão Às vezes nem tudo é o que parece Mas nessa história eu fiquei apegado Sou alto, o beck perfuma o ar Eu espero do lado, de fora da sua casa Quando abriu a porta Veio na minha direção Exalo, oro a marca da bolsa, tiro um doce Também não posso decepcionar Meu conjunto é da diva antiga Esse que tem é só eu animar Mandei exportar lá de Paris Hoje tem baile, tem deck, tem praia, tem rir Me diga onde tu quer ir Ela me pede pra passar na nega Pra pegar um copo e depois decidir Abre a capota da parte black Descendo na serra de campos do Jordão Às vezes nem tudo é o que parece Mas nessa história eu fiquei apegado Sou alto, o beck perfuma o ar Eu espero do lado, de fora da sua casa Quando abriu a porta Veio na minha direção Exalo, oro a marca da bolsa, tiro um doce Também não posso decepcionar Meu conjunto é da diva antiga Esse que tem é só eu animar Mandei exportar lá de Paris Hoje tem baile, tem deck, tem praia, tem rir Me diga onde tu quer ir Ela me pede pra passar na nega Pra pegar um copo e depois decidir Ok Abre a capota da parte black Descendo na serra de campos do Jordão Às vezes nem tudo é o que parece Mas nessa história eu fiquei apegado Promessa de amor, mente olhando no meu olho Vamos lá